Olha pro céu Tudo é demais e dá pra ver Larga esse véu Olha pro mundo sem prazer E eu vou te conhecer Espírito animal Quero encontrar você Depois do carnaval E eu vou te conhecer Espírito animal Quero encontrar você Depois do carnaval Um paraíso bem bonito Bem secreto e colorido Pra brincar de leão Não tem nada mais bonito O meu filme favorito É seu corpo no sol Paraíso bem bonito Bem secreto e colorido Pra brincar de leão Não tem nada mais bonito O meu filme favorito É seu corpo no sol Olha pro céu Tudo é demais e dá pra ver Larga esse véu Larga esse véu Larga esse véu Olha pro mundo sem prazer E eu vou te conhecer E eu vou te conhecer Espírito animal Quero encontrar você Depois do carnaval E eu vou te conhecer E eu vou te conhecer Espírito animal E eu vou te conhecer Quero encontrar você Depois do carnaval Paraíso bem bonito Bem secreto e colorido Pra brincar de leão Não tem nada mais bonito O meu filme favorito É seu corpo no sol Paraíso bem bonito Bem secreto e colorido Pra brincar de leão Não tem nada mais bonito O meu filme favorito É seu corpo no sol Olha pro céu Olha pro céu Tudo é demais E dá pra ver Larga esse véu Olha pro mundo sem prazer E eu vou te conhecer Espírito animal Quero encontrar você Depois do carnaval E eu vou te conhecer Espírito animal Quero encontrar você Depois do carnaval Paraíso bem bonito Paraíso bem bonito O meu filme favorito O meu filme favorito É seu corpo no sol E eu vou te conhecer O meu filme favorito O meu filme favorito É seu corpo no sol O meu filme favorito O meu filme favorito